Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar com você aqui, sempre juntinho, podendo entrar aí na sua casa e conversar com você sobre aqueles temas bacanas e relevantes para a nossa vida, não é mesmo? Que no Cabeça pra Cima a gente pode falar de qualquer tema Gostamos muito quando você pede temas para que a gente possa discutir aqui sabendo que eles vão ajudar você, às vezes em questões específicas que você está vivendo às vezes para outras questões que você simplesmente quer informação, não importa se você é abençoado, nós estamos cumprindo a nossa missão muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência que o Senhor Deus possa também retribuir toda a postura de vocês possa atender o desejo do coração de vocês e fazer com que o amor de Deus, ele possa de fato ser transmitido e chegar até vocês em cada momento nosso aqui na Boas Novas especialmente no Cabeça pra Cima Não posso deixar de registrar o meu agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas você que tem a visão correta de semear no Reino de Deus e tem nos ajudado a cumprir os nossos desafios e abençoar tantas vidas por todo o Brasil e por todo o mundo mesma coisa, nós também oramos por você e rogamos ao Senhor que ele mantenha a sua boa mão de graça e de misericórdia em todos os momentos da tua vida, da tua família e que ele possa atender os desejos do teu coração obrigadíssima a todos vocês Queridos, o mundo moderno, a tecnologia tem certamente as suas vantagens nos dias de hoje, a infertilidade, por exemplo, ela já não pode mais ser considerada como um significado de não poder ter um filho com as grandes e tantas opções de fertilização que existem no mercado já comprovadas por estudos científicos e pela própria vida real pelos inúmeros casos que nós conhecemos, relatos que conhecemos Hoje, a gente pode ter certeza de que o sonho de ter um bebê já pode se tornar realidade Mas, vamos falar, imaginar ou pensar sobre a infertilidade O que causa a infertilidade? Ela tem tratamento? Pode ser modificada essa situação? Cabeça Pra Cima de hoje quer refletir com você sobre esse tema E, como você pediu, nós vamos dar um foco na infertilidade masculina Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês os nossos convidados de hoje Estatísticas mundiais a respeito da infertilidade mostram que mais ou menos 15% dos casais que desejam engravidar apresentam algum tipo de infertilidade Durante muito tempo, os empecilhos eram todos atribuídos às mulheres e só recentemente passaram a fazer parte do universo masculino É importante saber que aqui no Brasil, as taxas de infertilidade feminina e masculina são similares em torno de 40% para cada grupo sendo os 20% restantes devido a algum motivo em comum do casal ou as chamadas infertilidades, sem causa aparente No rol de motivos que levam à infertilidade masculina estão disfunções hormonais, infecções genitais, causas congênitas e fatores como o uso de anabolizantes, consumo de drogas e exposição à radiação A infertilidade masculina não significa a impossibilidade definitiva de ter filhos depois que surgiram a inseminação artificial e a fertilização in vitro O diagnóstico bem feito é fundamental para a escolha do método mais indicado para superar essa dificuldade Pois é, aí você pediu e hoje a gente vai conversar sobre esse tema conversar sobre a infertilidade, especialmente sobre a infertilidade masculina e para nos ajudar na reflexão e trazendo informações preciosas eu recebo aqui no estúdio Walter Javaroni ele que é doutor em ciências médicas e é também urologista no Hospital Federal do Andaraí ainda membro da Sociedade Brasileira de Urologia muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço o convite Isso aí, né? Super especialista no tema que a gente vai falar certamente podendo nos ajudar aqui com tantas informações, né? Espero poder contribuir com essa conversa Muito bem, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, doutor Também conosco, Roberto de Azevedo Antunes ele que é ginecologista e é especialista em reprodução humana também é diretor da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro o Esgorge, não é isso? Isso Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Olá, Celeste Agradeço o convite, como você vai? Bom, porque a gente tem aqui um urologista que olha mais para o homem pelo menos, né? Tem um ginecologista que olha mais para a mulher bacana Então estamos cobertos Estamos cobertos Mas não para por aí não porque temos mais gente completa o nosso time de hoje Amarília Cecília Hertal ela que é médica especialista em reprodução humana assistida e é também professora de pós-graduação da Unigran Rio e ainda diretora da Clínica Vida Centro de Fertilidade Que maravilha Obrigada por voltar aqui no Cabeça, querida Obrigada pelo convite Para mim é uma honra É um prazer estar aqui com vocês Isso aí Então, vamos falar sobre fertilidade Interessante essa questão, né? O informativo estava levantando que por muito tempo sempre se considerou que a infertilidade era um problema de mulher, né? O homem tinha nada com isso Mas hoje em dia essa história já mudou E fica claro que é um problema tanto de homem quanto de mulher, né? Essa mudança, ela é recente? Como é que é essa história? Como a gente vive uma sociedade machista, né? Tudo que é imperfeição, defeito, etc O homem tenta empurrar para a mulher Mas o que eu acho que contribuiu bastante para a gente conhecer A verdade é que em torno de 50% dos casos A gente tem a participação de algum fator masculino Como causa da infertilidade E essa evolução é consequência do aprimoramento do conhecimento científico nessa área, né? Cada vez mais os dados, tanto de espermograma quanto de avaliações hormonais Até a própria genética médica conseguiu esclarecer vários pontos E elucidar, ainda que parcialmente, qual é a realidade que hoje a gente vive Mas a infertilidade, como eu acho que a gente vai poder conversar aqui Ainda existem várias áreas onde precisamos evoluir mais Acho que essa é uma das grandes vantagens da ciência, né? Não para nunca A gente sempre tem uma novidade ainda pela frente, graças a Deus, né? E falar dessa mudança de comportamento da sociedade Eu acho isso muito interessante, muito bacana Eu me lembro bem, quando comecei a trabalhar com reprodução assistida Na maioria das vezes atendia só a mulher Era muito difícil vir o homem E quando ele vinha, ele sempre tinha uma postura na defensiva Não, o problema é dela Sempre colocando dessa forma Hoje em dia não é mais assim Eu atendo casais, que eu acho que acontece com o Roberto também Atendo casais Eles vêm e se disponibilizam à pesquisa Para a gente entender de onde está vindo a dificuldade Qual deles é que está ocasionando Muitas vezes acontece, como foi dito aqui, ser dos dois Mas essa mudança, essa postura diferente Chama atenção e é muito benéfica Eu concordo com você E eu acho que esse é um ponto que faz toda a diferença A mudança de comportamento e essa percepção, né? De que temos um problema, né? Ou parece que temos um problema Não estamos conseguindo ter um bebê Vamos juntos, né? Vamos juntos na busca da identificação Do que está acontecendo, né? Antes até da gente chamar de problema, né? Porque pode nem ser um problema Isso que você falou é bem interessante, Celeste E complementando o que o Walter e a Cecília falaram Acho que é muito importante Cabe a nós que estamos juntos e à frente do paciente Deixar claro que independente da causa da infertilidade Seja ela masculina, como o Walter falou É uma grande parcela das causas dos casais inferteis Ou seja, é uma causa feminina O importante é que o casal tenha a percepção De que esse é um problema do casal O casal tentar resolver isso junto E não ficar tentando De quem é o problema Buscar o culpado Quem é o defeituoso da história, né? Porque às vezes até essa história Não, mas é você que não pode, né? Isso é algo que é bem importante, né? Deixar claro E tentar fazer com que o casal que esteja lá Acompanhando conosco Entenda isso E ajuda muito na sequência do tratamento Tá vendo? Nosso primeiro recado importantíssimo está dado Então se você está enfrentando uma situação desse tipo Não existe você, eu e você Existe nós Se a gente quer ter um filho Se o casal quer ter um filho Vai junto, né? Buscar o especialista Identificar o que está acontecendo E superar Superar essa barreira Porque já tem condição O que pode ser chamado efetivamente de infertilidade? Pode parecer bobagem, né? A gente dizer assim Vamos conceituar, vamos definir Mas eu acho que é legal É sempre um ponto de partida também O que é efetivamente a infertilidade? Seja ela masculina ou feminina E se tiver diferença do conceito Vocês já colocam Falando do casal A gente obedece hoje O que a gente tem de padrão Que é a percepção de que 90% dos casais Consegue o sucesso na gravidez Depois de um ano de tentativa Sem nenhum tipo de proteção Ou de prevenção Ou para evitar a gravidez Então os casais Que tem mais do que um ano Tentando a concepção Sem sucesso Seriam classificados Como casais infertos Mas é importante fazer uma distinção De que isso não significa Que somente o homem Que depois de tentar um ano Sem sucesso Deve procurar conhecer um pouco mais Sobre a sua saúde A nossa visão é exatamente A da prevenção E de remediar Ou corrigir os defeitos O mais precocemente possível Então fazendo uma conexão Com a sociedade machista O homem foge do médico O homem foge dos consultórios O homem foge do urologista Fugia Eu acho que isso tem mudado um pouquinho Mas quando a gente sabe Que diferentes doenças Podem ser identificadas Em toda a vida do homem Desde a infância Adolescência Até na idade adulta Então quanto mais cedo A gente puder ter uma atenção Para conhecer o trato Reprodutor masculino E saber se existe Alguma coisa a ser corrigida Melhor Maiores vão ser as chances Do casal Quando estiverem decididos E lembrando Que a mulher hoje Por uma questão de carreira De pressão Até da própria sociedade Para que ela contribua Financeiramente Com os proventos Do casal Ela está adiando A concepção E aí O Roberto e a Cecília Podem destacar Vale a pena a gente comentar Você falou em um ano Em um ano Para aquela paciente Que está na faixa etária De 30, 35 anos Temos que lembrar Que exatamente isso Que você pontuou super bem Os casais estão deixando Para engravidar mais tarde Aquelas acima de 35 anos Não devem esperar Tanto tempo Ou se não Em torno de 6 meses Tentou Não conseguiu Tem que procurar Um esclarecimento Muitas vezes Não é um tratamento Mas uma pesquisa Saber o que está acontecendo Se tem alguma forma De melhorar A fertilidade do casal E outra coisa Que você falou Em relação ao homem E o urologista Saber como é que ele está A mulher tem o hábito De ir ao ginecologista Uma vez por ano Tem um exame preventivo Que é o Papa Nicolau O homem não faz isso E as vezes é surpreendido Com uma prostatite Com uma infecção Como é que os urologistas Divulgam isso E tratam essa questão Então Esse é um ponto interessante Que idade o homem Ou o adolescente Ou a criança Deve ir ao consultório Seja do pediatra Do médico Do adolescente Ou do urologista Então Todas as idades A gente pode identificar Situações corrigíveis Ou até dar os parabéns Pela saúde Em todas as idades A gente tem Diferentes patologias E eu posso pensar aqui A varicocele Por exemplo Que é uma doença Progressiva E que quanto mais cedo Ela foi identificada E tratada Melhores vão ser Os resultados Do tratamento Que as vezes A gente vai identificar No homem adulto E exatamente O homem adulto Que está tentando Engravidar a esposa Mas Levou mais tempo Do que o casal Tinha programado Então a visita Ao urologista Ou ao médico Eleito como médico Daquele paciente Na minha opinião Tem que ser anual Para quem não tem Maiores problemas E deve ser iniciada O mais precocemente possível Primeiro com o pediatra E depois o pediatra Passaria esse bastão Para o outro Médico acompanhar O homem hoje Sabe que a próstata É um problema E é um dos fantasmas Do envelhecimento Mas nem todos os homens Mesmo depois Dos 50 anos de idade Querem fazer uma visita Ou urologista Para fazer o exame Da próstata Ou conhecer um pouco mais Sobre a realidade Do envelhecimento Ou do envelhecer Com saúde É verdade Essa Mas a gente tem feito Alguns programas aqui Buscado falar Sobre a saúde do homem Também Nessa provocação mesmo E dentro disso Que vocês estão levantando Fica aí um recado Para as mamães Porque Assim como a gente Acaba habituando As nossas filhas E levando as nossas filhas No momento da primeira Menstruação Para fazer todo aquele Acompanhamento médio E levar os filhos também Isso talvez seja uma forma De quebrar essas barreiras De habituá-los A procurar um médico Eu acho que está mudando Acho que está mudando Acho que os homens Estão mais preocupados Com a saúde Com a beleza E tal Mas ainda tem Uma jornada longa Essa história da próstata Eu vejo Assim O conhecimento Ainda é uma coisa Muito racional Ele sabe o que é um problema Mas é um problema Que vai atingir o outro A ele não E portanto Ele vai deixando Vai deixando Queridos Olha só Eu já preciso fazer O nosso primeiro intervalo Vou dar uma paradinha E queria voltar Com a seguinte questão A gente está falando aqui De infertilidade Os fatores Que ocasionam Que provocam Infertilidade Eles são iguais Para homens E para mulheres Quais são esses fatores O que que provoca O que que faz Com que uma pessoa Possa ficar infértil A gente fala no geral E depois vamos Cacifar no homem Que é o nosso foco de hoje Tá bom? Intervalo Voltamos já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Para mim Mais 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 Legenda Adriana Zanotto